É um luso-americano nascido em Elizabeth, New Jersey e combateu na Segunda Guerra Mundial. Uma história de vida para conhecer na Hora dos Portugueses que vai começar. Aos 96 anos, Eduardo Almeida é um livro-vivo de memórias sobre um dos períodos mais devastadores da história do mundo. Ele nasceu em Elizabeth, New Jersey e participou no dia D, o momento decisivo para a vitória dos aliados. É no número 22 da Carolyn Street, em Elizabeth, que vive Edward Almeida, um luso-americano que participou no mais histórico dos dias da Segunda Guerra Mundial ao serviço do Exército dos Estados Unidos. 6 de junho de 1944, Edward Almeida foi um dos 156 mil soldados aliados que desembarcaram na Normandia, no norte de França. 73 anos depois, este luso-americano de Elizabeth, New Jersey, recorda a chegada à praia de Omaha, naquele que ficou para a história como o dia D. Estavam milhares, milhares, centenas de soldados, todos metidos nos buracos lá. E, como mexigamos, mexigamos na praia, a praia mexigamos e minas. A gravidade do momento e a sucessão dos acontecimentos não deixaram espaço ao medo. 5 mil barcos, 11 mil aviões, 80 quilómetros de costa para conquistar. A Operação Overlord, ou Neptuno, tinha como objetivo dar início ao resgate da França, ocupada pelos nazis. Edward recorda o fator surpresa, decisivo na vitória aliada. Fizeram tanques de borracha, caminatas de borracha, e puseram tudo lá naquele lugar onde nós fazíamos o treino. E enganaram-se os alemães. Os alemães tinham lá que ter uma fotografia e viam tanto do tanque, pois aí o que vai ser? E enganaram-se. Não foi naquele lugar, foi no outro lugar. Na altura, Edward tinha apenas 19 anos. Estava integrado nos Hell Devils, como era conhecida a 29ª Divisão de Infantaria do Exército Americano. Depois do dia D, foi com eles que marchou sobre as tropas nazis até à Alemanha, onde ajudou a preparar a conferência final da guerra em Potsdam. O Stalin, Roosevelt, de Gol em Chochó. Estive ali. Me ajudaram a limpar as escadas para eles ficarem lá. Edward viveu os terrores da guerra durante 34 meses. Pelo exército americano, defendeu as forças aliadas lado a lado com outros três portugueses da zona de Elisabeth. Um ficou lá. Outro fez um tiro no pescoço. Era um prisioneiro. Fizeram prisioneiro dele. Esteve sempre prisioneiro. E outro, o Nicolau Matinho, e se apanhou um estilhaço nas pernas, esteve de banho na tela. E eu nada. Deus está sempre comigo. Eu notei isso na guerra. Estava sempre comigo. Edward Almeida. A fé e a coragem de um luso-americano no mais decisivo dos dias da Segunda Guerra Mundial.